Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 E nesse vídeo vamos falar sobre tudo o que você precisa saber sobre a temporada dos Icon Swaps O que você deve pegar, o que é melhor, o que vale a pena e qual a melhor estratégia em cada tipo de situação Vamos abordar tudo isso e muito mais nesse vídeo Para você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora e deseja receber as melhores dicas de FIFA Mano, aproveita para se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do nosso conteúdo, eu disse só se você gostar, deixa aquele like para fortalecer Porque ajuda demais no crescimento do canal E a galera pediu, nós abrimos novas vagas lá no nosso grupo do WhatsApp Lembrando que a sua participação é gratuita, porém as vagas são limitadas Então corre lá na descrição e também nos comentários Vou fixar no primeiro comentário do vídeo para você fazer parte do nosso grupo no WhatsApp Bora para o conteúdo? Ok, estamos aqui na tela do nosso PS4 E temos diversas possibilidades aí para o Icon Swaps dessa temporada Confirmado que seriam 18 cartinhas de Swaps E a premiação maior que você consegue ter, a troca maior que você consegue fazer Seria aí o Tianhe Anhi com 17 trocas a serem feitas É uma boa? Não! Em hipótese alguma, jamais, nunca faça a troca das suas cartas pelo Tianhe Anhi Por quê? Porque é uma carta muito, muito ruim em game Ela tem ótimas stats Porém, em game é uma carta que deixa muito a desejar Por um preço muito mais em conta Você consegue pegar cartas melhores Melhor, né? Do que essa carta aí Porém, rapaziada Toda e qualquer decisão que você for tomar sobre o Icon Swaps Vai depender única e exclusivamente da seguinte parada Eu separei aqui no FUTBIN Vou mostrar para vocês Tudo vai depender do time que você deseja montar dentro do Ultimate Team Esse é o time que eu montei como base, tá? Pode ser que a gente altere algumas coisas Então, vamos colocar aqui, por exemplo Lateral Pode ser que a gente tenha um tote aí mais bacana para a gente colocar Lateral direito, lateral esquerdo De repente, um zagueiro Mas, algumas cartas eu não abro mão Então, por exemplo, o Gullit 9-3 Nós vamos ter O Ronaldinho Gaúcho Nós vamos ter O Cruyff Nós vamos ter O Eusébio Nós vamos ter E o Ronaldo Cascão Também teremos dentro do O Ronaldo Fenômeno, né? Porque o Cascão aqui Ele é o 9-7 Se não me engano Então, essas cartas nós teremos Outras podemos ali abrir mão Em algum aspecto, tá? Então, tudo depende do time que você quer ter Que você quer chegar lá no final do FIFA, né? Então, porra, eu quero zerar o FIFA, mano Eu quero ter o melhor time possível Então, você precisa agir com inteligência Durante esses Icons Swaps Porque isso pode ser Pode não Isso vai ser uma grande oportunidade Para você montar o seu time dos sonhos Porque com as cartas que nós teremos aqui nos Icons Swaps Você pode juntar essas cartas E quando o DME de Icon Prime, né? Os DMEs de Icon Prime começarem a sair Não estou falando dos pacotes, tá? Aquele DME aleatório Que pode vir qualquer porcaria Não Estou falando dos DMEs de Icon Então, teremos um DME exclusivo Onde você vai receber ali um Ronaldo Fenômeno, tá? Teremos um DME exclusivo Onde você vai receber o Cruyff Eu não sei Não, o Cruyff é... Acho que é esse mesmo Ou será que... Que eu peguei o... Pera aí, deixa eu clicar aqui Só para me tirar uma dúvida Não, esse daqui é o Prime mesmo Eu fiquei na dúvida se era o Prime ou se era o Moments A cartinha do Moments do FIFA passado Está parecendo um pouco com essas daqui Então, nesses DMEs Mano, você tem certeza Que você vai fazer o DME e vai receber o Cruyff Então, é mais inteligente do que fazer DMEs aleatórios Ontem eu até soltei um vídeo no canal Falando que, porra, não faz sentido nenhum Você pagar 500 mil coins Por mais que você tenha negociáveis aí no seu time Por mais que você já tenha várias cartas aí que você paga mais barato Mas não faz sentido nenhum você pagar entre 400 e 500 mil coins Para ter um Icon Baby Que, tipo, pode vir a pior carta de todas Então, tipo assim Eu prefiro trabalhar com algo que seja mais palpável Algo que nós temos certeza que teremos dentro do game Eu, particularmente, não gosto de loteria Não é à toa que nós não colocamos FIFA Points na nossa conta E isso faz com que a gente tenha que trabalhar um pouquinho mais Sim, mas é muito mais da hora Você percebe que o seu time Que a sua conta evolui graças ao seu esforço Beleza? Voltando a falar aqui sobre os swaps Então, Lázaro Já que você falou, né? Que vai ter aí uma estratégia que é mais inteligente O que eu posso fazer para aproveitar esses swaps? Qual que é a melhor e mais inteligente estratégia que você citou? Pacote de ídolo... Escolha ali um ídolo É um player pick, né? Vale a pena? Não, não vale a pena Pacote de ídolo médio 89 mais Vale a pena? Não, também não vale a pena Pacote de ídolo prime Porra, 15 ali Pacote de ídolo médio Ou prime Aí vai ser aleatório Mais uma loteria Vale a pena? Não O... Raik... Raik, como é que é? Ah, o Frank Vamos falar o Frank ali O Raik, cara Raik, cara Ah, sabe, Maria Holandês, é garçado O Koeman Também não Pacote de ídolo médio Não, também não Ah, o Saker aqui Hum, também não Pacote... Outro pacote de ídolo médio Eu não vou explanar muito Sobre esses pacotes Porque tem ali Algumas coisas, né? Blá, blá, blá Que não vale a pena A gente analisar Também não É... O... O coisa aqui, ó O Raik Vale a pena? Não Também não Pacote... Pacote... Pacote é ótima Pacote... Eu estou inventando Uma nova linguagem aí Pacote de ídolo básico Vale a pena? Não Também não Então, o que mais vale a pena? Sabemos que são 18, né? Sabemos que são 18 swaps O que é mais inteligente você fazer? Pô, estou com um monte de coceiro aqui, mano Está parecendo pulga, velho Caralho Bom, se sabemos que são 18, ó Temos aqui o Vidic, né? Que seria 7 Vamos passar mais um pouquinho aqui Ó, tem um pacote de ídolo básico, né? O ídolo baby Que são 8 Pode ser uma boa? Cara, eu acho que é a melhor opção Você pega um pacote ali de ídolo baby, tá? O básico ali é o baby Por 8 Beleza? Show de bola E depois você vem aqui, ó No pacote 25,83 25,83 5,85 E 2 pacote ultimate Que vai completar aí Totalizar 18 swaps Que você fez a troca Qual é a melhor estratégia? Deixa o pacote de ídolo baby por último Abre isso daqui Ou melhor, né? Completa isso daqui por último Porque vai ser só no mês que vem De qualquer forma Não tem o que fazer, beleza? E aí Você vem aqui, ó Nesses pacotes Você faz E não Não abre agora Você vai abrir isso Durante os Tots Por que que você vai abrir Durante os Tots? E, ó Perceba Que vai dar certinho, mano Ah, não Não vai dar Não vai dar Falei bobeira Porque nós temos 8 agora Nós temos 8 agora E eu não sei Quando os Tots virão Mas Não, acredito que dá sim Dá, vai Tipo assim Porque vai virar o mês Quando virar o mês Aí a gente tem que analisar, né? O período dos Tots ali Por quê? Porque a galera Tá tirando muita carta boa Nesses pacotes, tá? Tá tirando cartas interessantes Tá vindo muito lixo? A maioria é lixo Mas Mas Pra quem trabalha aí com probabilidades Porra Não vamos abrir agora Não vamos abrir aí Durante uma seleção da semana Lixo pra caralho Vamos deixar Pra abrir lá nos Tots Inclusive eu tô juntando Alguns packzinhos ali Pra gente abrir nos Tots E Aumentar as nossas chances De termos Um Um Pack open Melhor Então Essa é a estratégia mais inteligente Na pior das hipóteses Na pior das hipóteses Vai vir um monte de lixo aqui Então o que vai vir aqui vai vir 5,85 O pacote ultimate aqui Não vai vir porra nenhuma O pacote ultimate Pra mim é um dos piores de todos Tá? É Desses aqui que eu tô citando O pacote 83 Vai vir 83 Não 25,83 Lixo E muitos repetidos Do seu elenco Então o que que você tem que fazer Antes de você abrir esse pacote Ou Quando você abrir esse pacote É importante que você saiba O que você vai fazer com as cartas repetidas Vai vir sim Uma pancada de cartas repetidas Eu vi pessoas Abrindo esse pacote aqui E mano Vieram 15 15 cartas 83 repetidas Mas também vieram ali Algumas cartas 90 88 86 Então Porra Já é uma baita De uma ajuda Pra você fazer Outros DMEs Beleza? Inclusive E principalmente Aqueles DMEs Que eu citei ali No Quando você for montar O seu time Mano Aquele time Que eu mostrei pra vocês É o time do sonho Da maioria Da galera Então a gente utiliza Esse swap Pra que a gente consiga Chegar lá No fim do FIFA Com esse time É difícil? Um pouco Porque você vai ficar tentado A fazer aqueles DMEs Lixo Que a EA manda Vale a pena? Não vale a pena Fazer aqueles DMEs Vale a pena você É... Se controlar Mentalmente Pra que você monte aí O seu time Dos sonhos Tá? Ah E aí uma coisa É importante Tá? Entre O Vidic E o pacote De ídolo Baby Eu iria no pacote De ídolo Baby Porém galera Eu não vou abrir Um pacote De ídolo Baby Achando que eu vou Tirar o Eusébio Achando que eu vou Tirar o Puskas Porra Eu não sou Pelegrino Mano Eu não tenho Essa sorte Que os caras Têm no pacote Eu sempre me lasco Eu só me dou mal Então o que Que eu vou fazer Eu vou pegar Esse 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 Icon Aqui E vou guardar Vou estocar Lá no meu time Porque eu sei Que quando vier O DME do Ronaldo Eu não lembro Cara Se o DME do Ronaldo São três Icons Ou quantos Icons são Mas eu sei Que pede Icon Então eu vou Guardar esses Icon Assim também Como é inteligente A gente analisar A seguinte situação Presta atenção É um vídeo Que eu vou fazer Mais 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 pra frente Mas É importante Que você saiba Disso agora Ah Cadê 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 O que eu quero Ah não Quero aqui Só por isso Só por Só por preço Mesmo Então vamos lá Acho que é Na terceira Página Acho que é Na segunda Mesmo Aqui Então olha só Aqui A gente já Começa A ter Icons Aqui A gente Começa A ter Icons Bem Bem Baratos E quando A EA Começar A mandar Icons Decentes Lá Na Nos DMEs De Icon Ela vai Pedir Esses Icons E quanto Quanto Que vai Estar Custando Cada Um Desses Icons Esse Ano Eu Não Sei Lá No FIFA 19 A média De preço De cada Icon Era De Variável Tipo Assim Saiu DME Bom 350 E Ali É 400 Até 400 Mil Coins Não Acredito Que Essas Cartas Vão Chegar A Valorizar Tanto Assim Mesmo Durante Os DMEs Dos Primes Mas São Cartas Que É Importante Você Guardar Agora Aproveitar Que Está Com Preço Bom Porque Mano Eu Não Consigo Ver Um Icon Por Pior Que Ele Seja É Valendo Menos Que 150 Mil Coins Não Consigo Tá Se A gente Pegar Aqui Por Exemplo O Nisteroy Aqui Ó Esse Pires Aqui Ó O Pires Era O Mais Barato Que Estava Tendo Esses Dias Ele Estava Saindo A 173 Tenho Acompanhado Bem Isso Daí Tá Vendo Então Olha Despencado Vai Analisar O Mercado E Ver Quando Começar A Subir Para Se Antecipar Mas Eu Não Vejo Esses Icons Muito Muito Mais Barato Do Que Isso Não Tá A Prova Disso É Que A Gente Pode Vir Aqui Ó Vamos Lá No FIFA 19 Vamos FIFA 19 Vamos Ver Que No FIFA 19 Quem Que Tinha No FIFA 19 Que Era Um Muito Barato Mano Vamos Lá Caramba Mano Um Icon Barato Lá No FIFA 19 Vamos Ver Aqui Vamos Tentar Puxar Aqui Inzag Inzag Acho Que O Pipo Inzag Aqui Ele Tava Ele Também Lá No FIFA 19 Então Tá Vendo Aqui Ó Cadê Cadê Eu Não Sei Galera A Data Tá Mas Perceba Aqui Ó Ó Tava Bem Aqui Ó Ficou Abaixo De 200 Cadê Lá No Caso Aqui Ó Perceba A data É Lá De 2019 Tá 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 Menor Perceba Que Em Nenhum Momento Ó O Inzag Ficou Abaixo De 200 Mil Nenhum Momento Por Que Porque A galera Sabia Que Teríamos Aí Os DME De Icon Né Aqui Ó 260 E Poucos Lá Mas Lá No Mês De Agosto Não Não Sei E Não Vou Falar Com Relação A Datas Porque Vai Demorar Bastante Pra Esses DME Sair Porém Porém É Aquela Parada Quem Guarda Tem Quem Guarda Tem Então Se você Tem Uma Boa Estratégia Você Vai Chegar Lá No Finalzinho Do FIFA Com O Seu Time Dos Sonhos Se Você Não Tiver Uma Boa Estratégia Mano Você Vai Se Lascar Legal Por Que Porque Você Vai Ver Um Monte De Gente Com Time Top E Você Com Um Time Todo Inegociável Porque Não Claro Que Não Então Assim No Meu Ponto De Vista Tá Na Minha Perspectiva Essa É A Melhor Estratégia Para Os Swaps Mas Lázaro No Meu Caso Eu Tenho Aqui Um Jogador Pica Da Galáxia Que Eu Sou Muito Fã Eu Sou Fã Do Anri E Essa É A Melhor Chance Que Eu Tenho Ok É Uma Situação Específica Sua Não É Nem De Longe A Melhor Estratégia Beleza Rapaziada Espero Que Eu Tenha Ajudado Vocês Com Essa Estratégia Espero Que Vocês Entendam E Principalmente Espero Que Vocês Coloquem Prática Beleza Vou Ficando Por Aqui Caso Tenha Alguma Dúvida Deixa Os Seus Comentários A Gente Vai Trocando Aquela Ideia Lá No Nosso Grupo Do Whatsapp Até O Tchau Tchau